Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como efetuar a substituição do cabo do freio de estacionamento do Fiat Uno, esses modelos mais antigos. No exemplo aqui este é um Fiat Uno 97. Primeiramente eu vou mostrar para vocês o cabo novo, como é que funciona mais ou menos lá o dispositivo. Vou dar mais aqui uma distancia para que vocês possam entender o funcionamento, ele vai estar lá embaixo do carro dessa forma aí, formato tipo a letra V, essa parte aqui ela vai ficar lá pela parte de baixo, lá pelo meio do veículo, lá tem uma peça lá que agarra aqui, certo? Tem uma garrazinha lá, que quando você aciona a alavanca ela vai puxar as duas pernas juntas, certo? Movimentando aquelas extremidades ali, ó. Cada extremidade dessa aqui está presa em uma haste pelo lado interno de cada roda, né? Uma roda esquerda, outra roda direita, então cada extremidade corresponde a uma roda. agora eu vou lá para baixo, para que vocês possam entender melhor. Vou largar o cabo aqui de lado, vamos ver aqui. Pronto, aqui é uma extremidade do cabo, que está fixo aqui através de um pino e um grampo, nessa alavanca que aciona a lona de freio internamente lá, né? A gente vai ter que tirar aqui essa, esse grampo, depois tira esse pino aqui para cima e vai estar livre essa parte aqui. Joga ali de lado para sair do encaixe, do outro lado da mesma forma. Pronto, aquilo é outra extremidade do cabo. Só que antes é necessário que a alavanca do freio de estacionamento esteja livre. Vamos aqui mais para baixo, um pouco dificultoso, mas eu acho que dá para vocês entenderem aí. Vamos ver aqui se dá para mim. Vou pegar a lanterna. Pronto, pessoal. Está aqui é aquela parte do cabo como que fosse o ângulo lá, né? Da letra V. onde se origina, né? As duas extremidades, né? Aquela curva onde tem a garra que eu falei, ó. Aqui está a garra, certo? A gente vai folgar este parafuso aqui. Vocês estão vendo aí, ó. No exemplo aqui é uma chave 13. A gente vai folgar para que o cabo também possa ficar folgado e facilitar a retirada. Aí você vai... vai retirando aqui do desencaixa. Ó. Está preso lá. Um lado vem, ó. Tira o desencaixa. Tem esse... Essa garra aqui também que é só puxar e ela sai, né? Daqui a pouco eu vou estar mostrando. Aí vai circulando. Você vai seguindo e vai desencaixando. Certo? Vai desencaixando até... Ó. Até chegar lá na roda novamente. Então não tem dificuldade não. Pronto, pessoal. Aqui eu já folguei a porca. Eu tenho que retirar ela completamente. Para poder tirar essa garra que está presa no cabo de aço. Retirei também essa mola aqui. Está presa aqui atrás também. Certo? Eu estou sem auxiliar hoje, tá? Está um pouquinho complicado, mas... Vamos tirar a mola aqui do orifício. Para vocês entenderem aí bem. Pronto. Ficou agora só o parafusinho lá. Ou melhor, só a porquinha presa na parte roscada dessa haste aí. Eu vou continuar aqui a retirada da porca. Aqui tem que estar ruim de segurar a lanterna. Mas eu vou aqui... Retirar aqui a porca. Completamente. E agora é só puxar a garra aqui, ó. Pronto. Ela já está solta. Caiu aqui. Aqui está ela. Quando eu for colocar eu procuro na mesma posição novamente. Coloco lá no local, né? Aqui está o cabo de aço. Agora aqui... Aqui está o cabo de aço. Agora aqui ele está solto nessa parte. A gente vai agora... Vamos ver se eu consigo segurar aqui a câmera e a lanterna. Vamos ver se dá para... Acho que dá para ver aí. Agora eu vou retirar o cabo daqui, ó. Puxando aqui. Pronto. Saiu. Puxando aqui, ó. Essa proteçãozinha de escola daqui. Para vocês entenderam aí, ó. Tava assim. A borrachinha estava aqui. Aí só puxou. Saiu. No outro lado da mesma forma. Você puxa também. Vamos ver aqui. Ó. Saiu. Pronto. Já soltamos aqui essa parte aqui. Agora vamos lá para trás. Vai tirar aqui esse grampo. Vamos ver se sai com a mão. O seu cabelo. Olha. Lembra com o alicate. Só puxar. O grapo. Esse pinuzinho só... Empurra ele para cima. Ó. E aí puxa por cima aqui ó. Pronto. tiro o pino que já está solto vai retirar aqui também desse local vamos ver se a gente solta ali com uma fenda chave de fenda saiu sai puxando para lá viu puxa o carro para lá e joga de lado pronto aqui já soltou para o outro lado tira também aqui o grampinho da posição aqui melhor aqui o grampo e tira seu pino mesmo procedimento deixa o grampo e pino aqui de lado aí aqui também vai fazer o mesmo procedimento puxa o cabo lá para dentro e sai de lado pronto a parte lá de trás já estando solta já estou aqui embaixo do carro agora mais para o centro aqui do peso do carro embaixo a gente vai ter que tirar agora essa borracha de proteção então pessoal aqui com um jeitinho aqui com uma chavezinha você vai puxando essa borracha tira daqui de dentro você vai retirando com a chave de fenda no cabo novo vem uma proteçãozinha dessa nova então quando você for colocar aqui você já bota aqui dá um jeitinho de encaixar ela lá vai colocando devagarzinho com a chave que ela vai para o seu devido lugar lá então pronto essa parte aqui já está solta aqui nós estamos indo para aquela parte do meio de novo não tinha um parafuso só que antes de chegar lá naquela parte do meio nós temos essa outra parte aqui aí você vai ter que puxar também o cabo junto com essa você pega um pedacinho de uma mangueira que ele corre por dentro você empurra com tudo até livrar aqui puxa ele todinho porque também tem duas borrachas ali que tem que ser removidas pronto vai forçando aqui com a chave de fenda até que ela saia desse alojamento aqui para você introduzir a outra você vai empurrando aqui com a chave de fenda até que um dedo está saindo ó ó já saiu viu já livrou a outra da mesma forma então continuando aqui aqui é a parte central mais uma vez passando agora para o outro lado aqui só tem essa garrazinha aqui que é muito fácil só puxar aqui soltou aí vai puxando ele aqui aqui embaixo tem um encaixe aqui a chave de fenda soltou solto pronto o cabo dessa agora já está solto vamos lá para fora para pegar o outro cabo de aço importante também vocês medirem o tamanho do cabo de aço novo com o velho para saber se de fato o vendedor ele repassou a peça correta ok pessoal essa partezinha aqui eu desencaixei por último lá está no cabo eu vou separar aqui as as duas partes e passar para o outro lado para outro cabo para que a gente possa retornar o seu devido local então pessoal aqui já está o cabo novo aqui estou com ele aqui embaixo do veículo então uma parte dele a gente passa logo aqui por cima do cano de escapamento ele fica por cima ó e joga lá para o para o seu local lá né deixa ela só encostada lá sai puxando aí para lá que ele vai ficar lá naquele esse buraquinho ali mas primeiro passa a mola rodinha para lá do jeito que não for retirado né deixa a larga essa borrachinha vem para cá depois a gente coloca ela aqui vamos posicionar logo o cabo no local onde ele vai ficar aí aqui a gente vai puxar agora essa mangueirinha verde a gente vai antes da mangueirinha verde essa borrachinha vamos colocar naquele encaixe que nós tiramos colocar com a chave de fenda com a mão só fica difícil eu vou colocar ela de um lado e a do outro pronto pessoal da forma como foi retirado você vai colocar só efetuando o serviço na ordem inversa não deu para me registrar aqui mas é muito simples colocar dessa borrachinha aqui para onde vai passar o cabo porque só dá para colocar com as duas mãos eu estou sem auxiliar não deu para mostrar para vocês mas já está aqui lá ainda está solto ainda vou lá para trás para colocar aquele pininho lá naquela mola ainda vou lá para trás ainda estou fazendo logo a parte da frente já coloquei essa borrachinha aqui aí que vem por cima da descarga pronto esse caninho verde eu botei as duas borrachinhas certo? você puxa o caninho verde coloca as borrachinhas depois você introduz o caninho passando pelas duas borrachinhas pronto aqui já fez aquela como se fosse o vértice da letra V a parte onde vai agarrar lá já está bem encaminhado aqui agora eu vou para o outro lado também coloquei aqui vou só refazendo de novo o que eu já tinha feito na retirada já coloquei aqui essa alça falta colocar essa outra borrachinha lá naquele local que tem que ser com as duas mãos quando eu colocar aqui eu vou para essa partezinha da alça que eu vou colocar aqui com a porca para pegar essa curvatura aqui do cabo antes de colocar a aquela garrinha lá da frente aqui vai puxar o cabo a gente vai colocar logo essas essas duas partes aqui as duas extremidades do cabo no seu devido local lá também é do mesmo jeito deixa eu ver aqui aqui ó só passar aqui para o local aqui de lá está fora só passar o cabo de aço aqui por dentro dessa vagazinha pronto e empurrar o cabo de lá para cá e essa borrachinha que está aqui na mão você leva até encaixar lá naquela parte ali aí depois você coloca de novo de volta aqui essa parte aqui em cima bota o pinuzinho e coloca o grampo do outro lado da mesma forma pronto lá atrás já foi colocado agora vamos colocar aquela essa alça que vai ser ligada aqui né puxando os cabos de aço coloca aqui bota lá no local onde é o parafuso aqui vamos lá no local onde é a porca né e coloca-se a porca pronto pessoal aqui é só colocar aqui nos seus encaixes aqui da mesma forma como foi feito lá atrás olha aí pessoal como é coloca aqui ó colocou aqui puxa essa capinha de borracha proteçãozinha bota faz pressão nela para que ela encaixe bem aqui com a mão é difícil mas eu vou colocar com as duas mãos bota lá no outro lado e regula aqui a tensão do cabo caiu a lanterna coloque a mola no local que vocês viram aí como é que tira né coloca aqui no orifício coloca aqui depois coloca no na parte de trás pronto aqui é só fazer a regulagem agora e colar ele passando bem aqui por dentro botar o outro lado faz a regulagem aí e teste o seu freio de mão ok pronto pessoal aqui o serviço já foi finalizado né a gente já fez aqui o ajuste né da porca a porca a porca que realiza a regulagem da da tensão do cabo acionador das lãs de freio né que é o cabo de freio de mão regulando essa porca aqui também automaticamente você está regulando a altura da alavanca de acionamento lá no compartimento interno lá do veículo então esse ajuste aqui você vai realizando você vai apertando essa porca aqui e com as rodas suspensas freio de mão liberado você vai girando as rodas até você sentir uma leve resistência sinal de que as lonas de freio já estão encostando no no tambor de freio da roda né quando você perceber que a roda já não gira bem livre já existe uma certa resistência você para vai internamente no veículo acione bem forte a alavanca do freio de acionamento mais três vezes e você vai perceber que a roda vai liberar mais um pouquinho é porque o cabo está se ajustando aí você dá mais um aperto na porca até chegar na na regulagem ideal então está aí o cabo no local ele é tudo encaixado se você for seguindo aqui ó ele é todo encaixadinho passando por cima da descarga passa ali por trás bem simples ó até chegar aqui também ele tem uma fixaçãozinha ali encaixado também para chegar lá na roda lá e agora vamos lá para trás porque eu preciso passar aí alguns detalhes também importantes aí para vocês pessoal aqui ó aqui onde a gente colocou aquele pino e aquele grampo vou colocar um óleo vou colocar um óleo aqui vou colocar uma graxa certo mas aqui eu vou colocar um óleo aqui para lubrificar porque essas partes móveis metal com metal não tem esse atrito sempre é bom você efetuar a lubrificação tá ok? do outro lado da mesma forma também então pessoal chegamos aí na etapa final deste vídeo aqui do canal Oficina Caseira onde eu mostro onde eu acabei de mostrar para vocês aí a a substituição do cabo de freio de mão do fitinho no meio peço perdão aí a vocês aí se as imagens não saíram muito boas na verdade eu não tenho um elevador ele fica complicado a gente está deitado embaixo do veículo segurando a lanterna do lado aqui também com outra mão e para você muitas vezes remover uma peça ou colocar você precisa utilizar as duas mãos aí fica um pouco dificultoso não está com um auxiliar vocês compreendam aí mas o importante é que eu acredito que deu para vocês entenderem que não há mistério não há nada de dificuldade para a realização deste serviço ok pessoal? vale salientar também que eu não sou um mecânico profissional na área eu sou apenas um curioso o que chamo de mecânico e as coisas que eu vou fazendo aqui alguns serviços que vai dando certo eu tenho o prazer de estar postando aí para vocês para que vocês possam estar realizando o serviço com vocês aí tranquilamente a partir dessas instruções desse passo a passo que a gente vai fornecendo aqui ok? então agora nós vamos realizar aqui um teste na prática como que ficou o nosso freio de estacionamento então vamos lá acompanha aí e 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 aí então pessoal se vocês gostaram aí clique em gostei compartilha compartilha esse vídeo para que possa ajudar outras pessoas também e aí 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 e aí